Depois de tomar a decisão com a seleção de Camerun, o presidente de Camerun, Paul Bia, há uma conversação com o Samuel Eto'o, e pedi Eto'o para reconciliar e um back para a seleção de Camerun, que está luchando para classificar para o Mundial. Camerun está contra a turnê dia 12 e dia 17 de outubro com Eto'o em alineação. E a primeira competência de CrossFit Challenge, estava um bom challenge para estar com a participar. Estava tendo um calor insoportável, mas assim mesmo, o time não faz parte da CrossFit Challenge do turco time. O primeiro é que o CrossFit exigiu, mas é o hopinho mesmo. Tem categoria de Hero, mas o Neers não está terminando no primeiro lugar, e o Corpo Político no de dois lugares. Tem categoria de Garage, Aruba Muscles e Lung no primeiro lugar, Cross Aruba Phonetics no de dois lugares, e o Bucci Athletics no de três lugares. O Comissário de Polícia está em evento, Hopi Bom. Eu espero que o Corpo Polícia possa produzir um time para participar no tipo de evento na Asina. Assim, como Corpo, nós queremos mirar o hopinho de nossos colegas na banda de Innaval, ativo em qualquer ramo de deporte. Por isso, o deporte é um aspecto sano, também para a nossa condição física, e por isso, eu quero estimular todos os meus colegas para participar. E por isso, eu quero agradecer pela Comissão que organiza os eventos aqui, e também o Corpo de Cresc, para trazer para o presente para ajudar os outros lugares, para que o bom conhecê-lo. E por isso, eu quero chamar de Danji para começar aqui, e eu espero que o best-man vem, e o best-man lota do time. Então, a nossa visa, o robô está fit, menos a... ou bom saciê-lo, bom estê-lo de condição, tu receita parte de outro bó de um agente policial também? É correcto, essa é a prescribida em lei, que cada personal de polícia me receita fit, para mirar o que nosso bó, também tem parte físico, e precisa imitar um aspecto de deporte, um aspecto de Hopi importante. É melhor que o Corpo de Cresc é esse Hopi, não? Sim, 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 sim. Não é fácil, mas vamos lá, mas nós vamos em seguida. E marir, ainda não é comenta, está com bom. É bom, tudo é bom, em todo mundo. Em todo lugar, tinha sido muito bom, tínhamos tudo o pelo tempo todo, um dos que foi levados. Pura do fato de ele um pouco dergada de sleep. Mas, tudo foi bem, tudo foi bom, sim. Vocês trunem sempre um tipo de sport assim no casamento? Sim, sim, um pouco todo round. Mas, se você olhar para CrossFit, é o crossfire muito mais diferente do normal de treinamento. Mas hoje foi difícil? Sim, sim. É claro que atrapalha. E de hita também jogou. Mas, enfim... Nós precisamos ir embora. A condição ir embora? Sim. Então, eu estou muito feliz que vocês me ajudaram. Obrigado, obrigado. Organizador, satisfação do seu desafio. Eu não estou esperando o tempo aqui. Mas, pelo menos, não tenho muito solos, mas não tenho vento. Eu estou muito bem. Mas agora eu estou aqui na minha traça e a gente vai fora. E inscrições? Bem, eu tenho vários times que eu estou muito interessados. Nós planejamos o evento, mas nós não conseguimos bem. Mas nós não conseguimos ser cinco times. Eu estou dando tudo o que eu tenho. Sim, sim. O que é tudo bom? Você pode dar polícia, marinir... Diferente. E o meu time está aqui. E você pode dar um bom desafio no turno, não? Sim, sim. E essa é a razão também, não? Porque isso aqui dá mais motivação para seguir praticando, não? Se tem evento assim na hora, não pode pensar... Aí, se isso aqui dá bem outro ano, vamos praticar. Mas, se isso aqui mais, não pode dar outro desafio no outro dia. Sim, sim. Isso aqui tem esse hobby treino. Você está tudo em forma, não? Sim, sim. Sim, sim. E o marinir, não tem muito problema. Não tem condição de hora. Sim, sim. Não tem condição de hora, mas não tem para parar. Não tem que ter um papel. Não, tem que ter um desculpa. Então, muita missão trabalha, tem peso de trabalho. Temos que nós tivemos um hobby que estão com esse trabalho, não? E é uma coisa que nós temos o trabalho. O que você faz com alguma pessoa policial que está com condição, como está brigando? Em certos momentos não é ser capaz. Não, não é. Sim, sim. Só o tipo de mental. É a primeira coisa. É um problema. É uma coisa que estive aqui. E você está contendo com o que as coisas vai? De um dia mais fresco De um dia mais fresco Não estava nada, nada fácil